Com a diminuição das chuvas na região norte do estado, os trabalhos de capina e varrição na maioria das cidades da planície litorânea já começou. Em Parnaíba, dezenas de homens e várias máquinas iniciaram o trabalho em diversos pontos da cidade parnaibana. Limpa um bairro, termina vamos para outro, termina para outro, limpa para todas as cidades. Previsão de término? Não, não, não tem previsão não. Agora nós estamos na avenida, terminamos a avenida e nós vamos para o bairro. Este ano, com o inverno bastante atípico e prolongado, a capina e varrição na cidade parnaibana só foi possível iniciar no final deste mês de junho. Segundo os trabalhadores desta prestadora de serviço do município, a ordem é executar o trabalho em toda a cidade, com homens divididos em equipes. 84 pessoas trabalhando comigo, somos três máquinas roçadeiras fazendo o trabalho no meio do passeio, certo? São três roçadeiras, com mais três pessoal da máquina, com mais uma máquina aqui que é o trator de pneu e temos mais o trator, que é a enxedeira, que trabalha com as duas caçambas. O trabalho executado aqui também é oportunidade de emprego para quem estava parado. Além de melhorar bastante o aspecto da cidade, possibilita pais de família que estavam desempregados garantirem o sustento de suas famílias. Está assim, eu pego o biquinho, um mês, dois, mas eu pego esse estado em três, eu trabalho aqui, estou me garantindo entrega, até quando eles quiserem que esteja por aqui, está aqui com isso todo o tempo, sabe? Nesta avenida, uma das mais movimentadas da cidade, também utilizada pelos parnaibanos para atividades físicas e de lazer, aprovou a iniciativa, que segundo eles, já estava mais do que na hora. Tem que capinar todos os anos, quando chegar nessa época das férias, porque isso aqui é bonito da cidade, facilita até para a caminhada, porque você está vendo de um lado e do outro e quando antes tinha mato, você não está enxergando do outro lado quase.